Fala pra aumentar o tempo, mas não tem como aí, de última hora, né? Toma. É, mas o tempo tá legal. Então vai aí. Se o Fx está jogando com inscritos, sim, cara. É inscrito e alguns amigos aqui. Gente que é tão inscrito. Metralho. O que o vídeo sai a 6 horas, 6 horas e 1 segundo, já deu like. Cara, eu tô jogando só com a caveira, mas eu nem vou jogar com ela. É, eu vou cair, mano. Cara, cai. Na moral, velho. A internet começou a ficar ruim, mano. Pô, o áudio da live, quem tá assistindo a live aí tá legal? Ok, a voz tá num volume legal. Tranquilo. É, ô... Metralha, que é a última vez que eu tava gravando o CD, né? Aí falou pra nós falar, aí depois de 30 minutos que a voz fez isso aí, né, mano? É, tava com delay violento, cara. Não, tinha esquecido de habilitar, né? Foi, tinha esquecido de habilitar. Passou, mano. Ó, Arlindo Hot, vamos matar, hein, Arlindo. Metralha careca, gente. Não tem eu aí, não, né? Tá quente, hein. Tá, tá brilhando. Tá brilhando, cara. Ó, fala que tem espaço pra mais um aí, mas... Galera, tem espaço aqui, quem quiser aqui. Não, ainda tá faltando pra 5k. Tá faltando pra 5k. Ah, já esquece. É, mano. Já entraram aí. Ah, ah, mas... Amarela, hein. Ela roubou, viu? Tá rebosada. Tá rebosada. Boa noite, mutado. E aí, beleza? Tá expulsado, parado. Vou botar proteção aqui. Blindei a parede! Tô com a boa proteção, cara. 10 segundos e contato. Vou abaixar aqui, que é o lugarzinho melhorzinho. Cara, deixa eu ver. Restam 5 segundos. Tem nenhuma câmera. O inimigo tem a localização do refém. Eu até esqueci de colocar a câmera, mano. É, não tem. Tô matando um drone. Pode ficar aqui, por favor, ó. Algumas câmeras. É, eu fiquei matando um drone, velho. Ok, é uma erradíssima aqui. Vou ver. Tem cara aqui, gente. Tem cara, tá na hora. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tá como? Tá, tá valido. O cara atirou no drone aqui. Feio aí. Eita. O caralho tá bem defendido. Tem cara aí. Tem cara aí. É. Alguém caiu ou morreu? Não, não. Nossa. Tá vendo o pessoal morrendo aí? Tô ouvindo passos, hein? Eu ouço gente... Beleza. A trocação foi boa aqui agora, hein? Tá bom. Eu consegui levantar um pouquinho mais. Onde, onde? Ah, tem blitz em cima. Onde eu vou jogar, eu mato pra caramba. Não matei ninguém mais. Ô, Llan. Comedou o ar linda por aí, mano. Não tô conseguindo comeda, não. Então, Joker. Eu passo lustramóveis na careca uma vez por semana, tá ligado? Vai ficar bem xí. É, tá ligado, né? Precisa de um brilho, né? Tem vaga pra mais um, mas eu acho que... Alguém caiu do nosso grupo? Deixa eu ver. É, tem vaga pra mais um. Galera, dá de unha aí. Vinicius Civeiro, tamo junto aí, a nós. O Cão Andrade vai ficar só no Rainbow Six hoje? Sim, só no Rainbow Six. O metralha, terminar isso aqui, eu vou usar papel e som pra caramba, velho. Não, eu entendi. Eu amo, boa mão. É necessário encontrar o refénio. Esse tech tá me matando, mano. Ó, os caras já tão reforçando tudo aqui, ó. Já tão metendo barro. Tem que ir localizado. O caralho. Tem que ir em mute também. É, galera. O problema é que a gente passa, é padrão. É, padrão. Faltam cinco segundos. Vou ligar sério agora, hein. Ah, mano. Agora sim. É, pedidozinho. É bem localizado. Tô perdendo a minha dignidade, aí. Qual os palcos? É garagem, é garagem, é garagem. Não, mas pode ir na janelinha. Tá ligado, né, mano? Aconteceu aí, né? Nossa, velho. Não morre. Boa metralhada. Boa metralhada. Pelo menos um, graças a Deus. Oh, Deus é paz. Acabando, frac. Metralhada, ó. Tem um em cima, metralhada. Pra você pegar pra você, hein. É, mas... Eu acho que é fácil, assim, né? Aí, ó. É pra você pegar pra você. Não, eu matei. Não, nego. É o outro. Não, nego. É o outro. É o outro. É, tem outro em cima. Tá aí, pode ir. Pode ir. Vem carregar. O cara tá onde, mano? Ô, Peres, pega esse... Ô, Peres, pega esse effing. Pega esse effing. Aí, ó, ó. Ae, mano. Bom, mano. Olha aí, ó. Tá dando aí. Dá um dropshot. Dropshot da lá. Não tem bag aqui ainda. Bem nervoso. Aí, galera. Ó, ó, ó. Tio do maluco. Não vaza aí, velho. Ah, não, mano. Beleza, mano. É o ping, mano. É o ping, mano. É o ping, mano. O ping tá, tá, tá osso. Tá cavalo. Pô, valeu aí, galera. Nathan Gamer. Meu nome é Metralha Gamer. Tá tudo na descrição. Ô, Nathan. Ô, Nathan. Ô, Nathan não. Ô, Nogueira. Nossa, que... Ô, Nogueira. Obrigada. Foi embora. Mate Gamer, Metralha. Não consigo entrar. Fala o nome aí, de novo. KLB, Bidu, galera. KLB, Bidu, galera. KLB, Bidu, espaço, X, espaço, Bidu. É, isso aí. Ó lá, já entrou aí, ó. Bota mais um aí, mano. Tá, chegar. Pô, que eu esqueci, eu vou sair, tá? Tá, chegar. Ele vai desfilar de biquíni no Riu. Tá louco? Riu Tietê? Riu Tietê? Riu Tietê ainda? Riu. Aí depois que eu vim do Norte. E de cadeira, pô, pode ter certeza. Ô, Clímax, eu, de repente, possa ser que eu coloco o BF, mas hoje não vai dar muito tempo que eu tenho que trabalhar hoje à noite, né? Porque Metralha trabalha à noite, então tá ligado, né? Eu acho que eu caí, hein? Escorre, é louco. Ah, não. Ah, deu mal no pau, né? Métralha, mas o que você tem que falar aí, pro carinha aí que tá brigando aí com os pais dele aí? Aí, ó, tá pegando o cara, tá pegando o pau aí, tá. E, galera, sabe o que eles fez isso aí? Ele, ele, tipo assim, ele ficou com todo o pau aí. É casado. Tá reforçada. O pai dele com a pastora, batendo nele, e ele, rapaz, só mais uma parte, só mais uma. É o vício. Bota um reforça aqui. Com a metralha. Reforça aqui pra nós. Eu já reforcei tudo aqui na garagem. Alainzinho, tô chegando assim. Vai ali aqui, mano. Bota no seu. Opa, eu vou lá no seu. Pra atirar não, que vai tomar pra você. Restam três segundos. Tá fazendo o meu trabalho aqui. Sai de perto aqui, vai, que porra. Vai não, vai não. O inimigo tem a... Eu não posso acertar o problema. Ah, mas daqui a pouco eles param os drones e não dá pra matar. E pondo novo o carregador. Toma cuidado aí. Vai ser errado. Fica marcado aí. Ó. Ó, o Lucas Casal mandou a mensagem, calma aí. Não sei quem que é. Escreto do metralha, não sei. Pô, beleza, eu vou fazer o seguinte. Amanhã, se forremen, a gente faz. Não tô conseguindo convidar, mano. Tô pegando mensagem aqui. Salve, muito obrigado pela presença, Spani. Ah, detalhe, o nome da sua PCN é esse? Sim, é esse mesmo. Como é o nome da personalizada? O nome da personalizada já perguntaram ao... Eu não sei falar esse nome. K-L-B. K-L-B, X-X. É K-L-B, espaço X. K-L-B, espaço X, espaço X. E os dados neutralizados. Aí, esse que caralho, meu Deus. Olha aqui. É Kodadão, mano. O pessoal quer... É dancinha sensual aqui na live. O cara fica fora do BG, mano. Aí tem que... Olha lá, o Kaique Andrade. Seguem minhas dicas, cara. Não, eu vou seguir, cara. Tô aqui mais ou menos aprendendo, tá? É que eu vou nascer. Vou nascer junto com os caras. Vou nascer junto com os caras. Vou nascer. Vou nascer. Vou nascer. Alexandre Anjos, manda salve pro Portede. Tamo junto, é nóis. Pega a personagem pesado. Caso com eficaz de boa, né? Eita, você tem o... Precisamos desgatar o refeim. Não, não tem. Refex, salve. Tamo junto, é nóis. Eita, você tem o localizado. Eu saio, eu quero... Dá pra lá destruir a garagem. Não, eu só sei que o Bidu tá jogando... Olha lá, galera. Falta 10 segundos. Não, o Bidu tá aqui. Quem? O Bidu tá aqui. Olá, Zé. Olá, Zé. Oi. Ô, Kaique Andrade, cara. Eu tô me junto, cara. Eu me escondo sim, mas é tipo assim, qual que é o seu nome e tal? Vê na live, me avisa aí, porque... A pessoa mandando mensagem, vocês já mandaram a mensagem tão... Oi, esse Vitor aí tá... Você acha que esse Vitor aí é, né? Esse Vitor aí é. Ele valeu de C4, valeu de C4 aqui perto. Vou matar ele agora. E aí, galera? E aí, beleza? Peraí. Peraí, James. Peraí. 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 Peraí, James. Peraí. 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 Ô, Bidu, vamos matar ele uma vez, velho. Os caras estão aqui. Olha o cara aí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Valeu pra eles estourar, aí. Peraí, peraí. Os caras até... Com certeza, os caras... Tá... O cara tá... Tá caindo a live. Tem uma valk aí, Arline. Tem uma valk aí. Vai correr. tá com medo aí né? já pode entrar lá na arma tá com medo tá com medo tá com medo tá com medo vai entrar aí vai entrar aí velho vou deixar pra você é simples assim, vou deixar pra você eu tô com medo aí tá com a direita aí também tô mano cara, tem até comida estragada vai lá, vai lá vai lá nossa, tô mentindo corri? não, cara também caveira, caveira Guilherme o eliminou quem que é o Guilherme, cara? Xbox One, PS4 Xbox One, cara vem jogar comigo Kaique Andrade manda um oi na minha live eu vou tá marcando você lá, beleza? ah é como que não pegou? como que não pegou isso aí, nego? enviou na minha câmera viu que pegou, mano Xbox One, PS4 oi tamo junto, é nóis, cara um abraço pra você, pra toda a sua família um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você metralha, eu vou falar aqui pra minha irmã assistir nós jogando aí, né fala aí, fala aí, padrão você manda um salve aí pra transmitir na onde? do Youtube eu tava querendo eu tava querendo começar a transmitir pelo BIM, né? o sistema novo que veio pro Xbox o pessoal falou assim que vai ter melhor a plataforma pra transmissão e tal porque ali mais leve você consegue mandar 1080p com 60 quadros por segundo no Youtube se você colocar desse jeito aí o meu não manda eu tô leio né não manda nem a pau oi 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 é o que fala é o bagulho é selo aí mano pode matar metralha e aí e aí e aí ó 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 eu ia morrer eu vou fazer a festa aqui eu falei nossa cara estourou já morre de boiado tá assistindo que o metrália acabei de mandar mensagem ó o a 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